Resolveu meus negó... Ai, meu Deus! Tietê, pera aí, aguenta aí que eu tô indo, mano. Já tô, já chegou aí, pera aí. Me veio uma ideia muito bacana. Que tal se a gente pegasse essa aranha e colocasse ela pra se unir com outro mob no Minecraft? Preparado? Vai, Iago, agora! Preparadíssimo, deixa eu arrumar aqui, vai! Ai, mano, eu acho que o Dodô acabou esquecendo a fantasia dele de Creeper aqui em casa. Já vai fazer vários dias que isso tá aqui dentro do meu banheiro. E, pra falar a verdade, isso daqui tá até... Nossa, tá com cheiro muito de suor, velho. Acho que tá até na hora de lavar essa fantasia de Creeper. Mas depois eu vejo isso, vai. Deixa eu continuar tentando resolver os meus negó... Ai, meu Deus! Tem uma aranha no meu quarto! Não, 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 aranha não, cara. Eu tenho muito medo de aranha, galera. Sério, muito, muito medo de aranha. Ih, cadê o Spock? Spock! Spock! Ai, mano, o Spock não tá aqui em casa de novo! Pera, o que eu vou fazer pra tirar aquela aranha do meu quarto? Ai, tudo menos aranha. É, deixa eu ver... Já sei, vou ligar pra um amigo meu. Eu acho que ele vai poder me ajudar. Deixa eu discar aqui. Tá, beleza. Ok. É... Alô? Alô! Alô, oi, Iago, tudo bem? Ô, TT, quanto tempo, mano, tudo bem? Não, não tá nada bem, Iago. Eu preciso muito de você aqui agora na minha casa. Tem um monstro no meu quarto! Muito grande! É sério, é um monstro enorme. Muito, muito grande mesmo, Iago. Por favor, vem aqui me ajudar, cara. TT, pera, aguenta aí que eu tô indo, mano. Já tô, já chegou aí, pera aí. Tá bom, falou. Tchau, Iago. Tá, ai, o que que eu faço? Eu preciso me proteger contra aquele monstro. É... Uma aranha gigante. Deixa eu ver o que tem aqui em casa. Ai, uma carne. Não, se eu tacar a carne, ele vai comer mais ainda. Ele vai querer morar aqui. Eu não tenho nada pra me defender aqui desse lado. Opa! Ah, a campainha... Uau! Tch, 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 tch. Sou eu, TT? Iago, o que que você tá fazendo usando uma fantasia de ninja, velho? Eu vim aqui te ajudar, mano. Cadê o monstro? Tá, ok, Iago. Vai na frente. Pode ir subindo as escadas. Tá lá no meu quarto, lá em cima. É por aqui, mano. Pera aí. É, pode ir, mas vai devagar, viu, Iago? É, eu nunca tinha visto um monstro tão grande quanto aquele que tá lá. Ah, meu Deus. Eu tô ficando com medo. Eu devia ter trazido uma espada de diamante. É, vai devagar, Iago. É sério, eu não... Eu não sei nem como eu consegui sobreviver saindo do meu quarto. Não, não é possível. Que monstro é esse? Ali. Tá lá na varanda. Ali, ali na varanda. É ali, é aquilo. TT, você tá falando dessa aranha? Iago, aranha. Olha o tamanho dessa aranha. Ela é do tamanho da minha casa. Ela vai comer a minha casa inteira. TT, olha o tamanho dessa aranha. Ela é filhote. Vou até tirar minha fantasia de ninja, que eu não preciso de nada disso. Ó, eu vou te mostrar um negócio, viu? Ó, ó, minha filhinha. Tudo bem? Ó. Ah, você pegou essa aranha na mão? Eu peguei ela, mas calma, calma. Ela não vai fazer nada, TT. Ai, Iago. Nossa, que medo. Ai, velho. Ah, calma. É, por favor, tira isso do meu quarto, por favor. É, mas... Calma, Iago. Oi? É, você me deu uma ideia segurando essa aranha. É, vem aqui comigo. Vem, na verdade, trazer essa aranha, mas bem longe de mim, por favor, ok? Calma. Esses dias eu tava trabalhando em um projeto muito incrível com o Spock. E agora que você pegou essa aranha na mão, me veio uma ideia muito bacana. Ó, vem vindo comigo, Iago. É, eu tava trabalhando em um projeto de fusão de mobs no Minecraft. Basicamente, eu tava criando uma máquina que ela é possível juntar duas coisas em uma. Tanto que aqui, ó, a gente coloca algo desse lado. Daí a gente coloca algo nesse lado aqui. Ativa alguns programas aqui no computador. Tudo mais. E daí, aqui sai algo junto, velho. Que tal se a gente pegasse essa aranha e colocasse ela pra se unir com outro mob no Minecraft? Caramba, tem que ideia genial, cara. Ó, eu já até sei. E o que é? O que a gente pega esse porquinho que já tá aqui? Ah, boa. A gente pode até fazer um teste. Então, por favor, Iago, coloca essa aranha aqui dentro, por favor. Bem dentro. Posso pôr ela aqui? É, bem longe de mim, Iago. Eu tô até atrás do computador aqui olhando. Pronto, coloquei. Noquei, aranha no lugar. Deixa eu ver. Onde foi parar o porco? Porco. Cadê o porquinho? Porco. Ah, aqui, ó. Chega aqui, porquinho. Você vai ser usado pra uma experiência. Galera, se vocês querem muito ver isso, como vai ser a junção de uma aranha com um porco, deixem muitos joinhas aí embaixo. É só clicar no botão do joinha pra cima e se inscreve aqui no meu canal e no canal do Iago pra você continuar recebendo as nossas aventuras aqui no Minecraft. Sério, a gente tá fazendo tanta coisa legal aqui no Minecraft que você não pode perder e se tornar um membro da família Craft. É, Iago, então preparado pra colocar aqui as coisas? Preparadíssimo, Teteu. Foi, pronto. Coloquei o porco. É, aranha tá no lugar devido. Porco também. Eu vou começar a programar aqui algumas coisinhas. Tá, deixa eu digitar desse lado. Ok, Iago. Parece que tá funcionando. Oh, 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 fugiu. O porco fugiu. Pera, não, porco. Nada de fugir. Ok. Iago, fica você ali programando as coisinhas, velho. Ok? Preparado? Tá sabendo mexer aí no programa? Eu tô me perdendo aqui, mas eu tô me entendendo, mano. Mas pode ir, pode ir. Então, quando você estiver preparado. Preparado? Vai, Iago, agora. Preparadíssimo, deixa eu arrumar aqui. Vai. Uou, eu acho que foi, Iago. Você ouviu esse barulho? Caramba, Teteu, eu escutei o barulho. Eu acho que deu certo, mano. Tá, ó, tem uma aranha ainda, continua aqui. É, o porco aqui também. E tá, Iago, hora de ver se isso deu certo. 3, 2, 1, e... Ai, meu Deus! Tem alguma coisa ali dentro, Iago? Meu, eu acho que deu certo, sim. Será que deu certo? Eu não vi nada, mano. Nossa, dá uma olhada dentro disso, Iago. Meu Deus. Vou 3, hein? Vai. Sem me apavorar, porque senão eu creio. Tá, eu vou ficar aqui atrás, hein? Pode ir. 2, se esconde. 3, e... Ok. Ai, meu Deus! O que é isso? Tem alguma coisa ali dentro, Iago? Tem um negócio muito estranho. Pera, a gente... Vai, você que não tem medo de aranha... Tenta dar uma olhada. Ai, o que que negócio é esse? Mano, peraí. Ah, olha só! Deu certo. O porco se transformou numa aranha. Iago, pega isso, pega isso. Põe aqui. Ok, ó, deixa eu pegar ele. Vai. Ou ela. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso, não. Olha, que isso? Caramba! É rápido pra caramba, TT. É muito rápido. Olha só, uma aranha porco. Olha a velocidade que ela tá saindo, dando pelo mundo, Iago. Caramba, mano! Caraca, que legal! Tá, é... Meu, o nosso primeiro experimento deu muito certo. Até que de uma aranha porco, eu não tenho tanto medo não, sabe por quê? Por quê? Porque isso daqui me lembra mais um porco do que uma aranha. Até que é legal. É verdade, então, TT, o que que você acha que chama porco-aranha? Porco-aranha, ó. Esse porco-aranha, eu não tenho medo. Será que ele pula aqui dentro em cima da camelástica? Olha só! Olha o porco-aranha pulando, Iago. Olha ele pulando. Ele vai subir na sua casa, TT. Daqui a pouco... Peraí, vem cá, porco-aranha. Ai, cadê ele? Vem cá, vem, vem cá. Ai, tu tem que... Pega ele. Ele não quer sair agora daí de dentro. Pega ele. Ai, pronto. Peguei, Iago. Bom, já que esse nosso primeiro experimento deu certo, que tal a gente tentar fazer uma outra coisa também, Iago? Hum, vamos. Você que manda. Agora tô gostando. Ó, vamos procurar alguns animais diferentes. Peraí, deixa eu tirar esse porco daqui de dentro. Iago, tenta você tirar essa aranha daí. Leva ela pra muito longe daqui de casa, sério. Bom, eu vou jogar ela aqui, ó, perto da árvore, vai. Vai, leva ela pra bem longe dessa flor daqui, perto da minha casa. Hum, Iago, eu tenho esse jet ski aqui. Oi. Vamos pegar alguma coisa na água com esse meu jet ski? Vamos. Topo. Ó, eu vou levar ele comigo. Aqui, viu? Esse jet ski tá aqui. Tô carregando ele até na minha cabeça. Mas aqui, ó. Pô, Iago, vamos procurar alguma coisa aqui, ó. Sobe comigo. Tô aqui. Tá. A gente vai sair andando por aqui, procurando alguns mob que a gente possa juntar com outro, ok? Ok. Vamos. Se eu ver alguma coisa, eu te aviso, viu? Tá, vai, ó. Muita calma nessa hora. Ai, cuidado. Cuidado. Eu tava pensando se a gente encontrasse por aqui. Ai, calma. Ó, cuidado, cuidado. Uma lula seria algo muito bom, Iago. Ah, parece que eu achei alguma coisa se mexendo ali na frente. Vai mais um pouquinho pra frente. Ah, verdade. Olha ali, Iago. Opa. Calma. Tá, peraí. Deixa eu parar bem aqui do lado, velho. Ok. Pronto. É, Iago, que tal você tentar pegar essa lula aí? Peraí, deixa eu ver. Será que ela deixa eu pegar ela, se ela soltar aquela tinta em mim? Ah. Peguei, peguei. Boa. É, calma, Iago. Antes da gente voltar pro negócio, tem até essa construção antiga aqui do lado de casa e essa caverna aqui que eu vi uma última vez que eu costumo pegar diamantes, só que ela tá lotada de Creeper. Espera. Iago, o que você acha da gente tentar juntar uma lula com um Creeper? É, ó. E não é que eu nunca pensei nisso, Teteu? O que será que vai dar? Tá, só que eu já tive uma ideia. Se eu for ali no meio desses Creepers, eles vão acabar explodindo. E eu vou ter que me passar por um Creeper. E eu tenho uma fantasia de Creeper lá em casa. Eu acho que dá certo a gente tentar misturar eles, não é mesmo? Eu acho que vai dar muito certo, Teteu. Vai ser muito legal isso, mano. Tá, Iago, vê se você consegue ainda entrar aqui comigo, ó, no Jet Ski. Vem. Deixa eu ver. Ah. Sem pegar a lula? Peraí, ela saiu. Vem cá. Será que dá pra carregar os dois, ela dentro do Jet Ski? Sem qualquer coisa eu vou correndo. Tá, Iago, a casa tá ali do lado. Será que você consegue voltar a pé? Claro que eu consigo. Peraí, deixa eu ir. Tá, eu já vou voltando aqui. Por que que eu vou fazer, Iago? Eu já vou lá em casa pegar a fantasia de Creeper, ok? Fechou. Tá, a gente já deixa... Ah, Iago, uma outra coisa que eu vou preparar. Não é uma lula? Ela não pode ficar fora da água, né? Então eu já vou encher uma das cabines inteiras de água aqui pra ela poder se sentir à vontade, mano. É, claro, né? Porque, afinal de contas, a gente não pode judiar da bichinha, né? Pronto. Coloquei água dentro de uma delas e agora eu só preciso encontrar a minha fantasia de Creeper. Na verdade, não é minha. É do Dodô, mas eu acho que o Dodô vai me emprestar, sim, a fantasia de Creeper. E, formilha, lembrando todos vocês que sábado, dia 24 de novembro, eu estou em Sorocaba, São Paulo, e domingo, dia 25 de novembro, em Bauru, São Paulo, apresentando o meu show, o Authentic Games Aventuras no Circo. Tá muito legal, corre pra você garantir seus ingressos se você quer me conhecer e me dar um abraço mega apertado. Tá, mas, ok, eu só acho que eu vou parar, passar aqui. Eu tô com um pouquinho de fome até, Iago. Eu vou deixar um pouco de comida preparando aqui pra gente. Você quer comer alguma coisa? Ah, você tá com vontade de comer um bolo. Hum, o pior é que a gente só vai ter carne agora. Ó, eu vou pegar aqui, ó, a fantasia de Creeper e aí a gente volta junto, tudo bem, Iago? Deixou. Aqui, deixa eu ver. Tá aqui no meu quarto, ó. Fantasia de Creeper. Ok, eu vou ter que tirar. Ah, eu gosto tanto desse meu óculos, só que eu vou ter que tirar ele pra poder usar. Ok, óculos. Fora. Cabeça de Creeper. E também pé de Creeper. E agora, Iago? Tô parecendo um Creeper. Caramba. Titi, se eu não te conhecesse, eu pensava que era um Creeper humano. Tá, isso já aconteceu uma vez aqui, velho. É mesmo? Aham. Ó, Iago, pode usar o meu óculos, velho. Eu deixo você usar. Deixa eu testar esse óculos. Aqui. Ó. Fica legal, não é? Ó, muito legal esse óculos. Tá. Ah, comida pronta. Iagão, peguei aqui, ó, dois pedaços de carne que eu tô com bastante fome, velho. Então a gente já vai comendo, ó. Tem lá no fogão comida, qualquer coisa, ok? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah. Pode deixar. Tá. Beleza, eu já tô preparado de Creeper já. Iago, eu vou precisar que você vá pilotando o jet ski dessa vez, ok? Deixou, não tem problema não. Ok, ok, Iago. Tá, vai na frente que eu tô me preparando pra me, sei lá, vai que o Creeper faz alguma coisa. Vai. Ah, não, não, não. Esquentar não aqui, ó. Tá preparado pra grandes emoções? Vai lá, vai lá, Iago. Uou, 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 mano. Só não pode molhar minha roupa. Cuidado, cuidado pra não molhar a roupa, porque senão os Creepers vão acabar desconfiando aqui. Beleza. Agora vamos na manha, vamos na manha. Beleza, ok, para aí do lado. Pronto, ah, não molhei um pouco. Pera aí, que a gente dá um jeito nisso aí. Tá, Iago. Agora, como a gente vai descer aqui, velho? Será que não tem nenhuma escada perdida por aí? Talvez uma volta do outro lado, velho. Acho que vai ser uma boa, viu? Acho que pelo outro lado é um pouco menor a caverna. A caverna? Ah, entendi. Aí é mais fácil de descer, ó. Tem aqui, ó, uns lugares... Tô vendo, tô vendo. Tá vendo que aqui tem uns lugares meio quebrados, então cuidado, Iago. Aqui, ó, boa. Aqui é o lugar perfeito pra gente poder descer, velho. Tá, eu vou ter que ficar só olhando, né, TT? Porque se eles encresparem comigo, eles vão explodir. Tá, não precisa ter medo, Iago. Ó, eu vou até jogar essa água aqui pra descer, pra ser mais fácil eu subir depois. Tá. Olha, tem até uns lobinhos aqui embaixo. Oi, lobos, tudo bem? Aqui, tá, Iago. Hora de colocar o plano em ação. Eu tô realmente... Vai, TT, que eu tô de olho. Eu tô realmente parecendo um Creeper, né? Tá igualzinho, eles não tão nem desconfiando. Pode ir, pode ir. Ok, eu tô andando, tô chegando perto deles, ó. Beleza, Iago. Eu tô me sentindo realmente parecido com o Creeper. Ó, teve um que olhou pra você. Meio com um rabo de olho, hein? Cuidado. Tá, eu vou passando aqui pelo cantinho. Ok, até agora nada. Iago. Oi. Parece que tá tudo tranquilo. Eu realmente tô me parecendo um Creeper aqui, ó, dentro deles. É, eles não tão desconfiando não, TT. Capaz até deles querem conversar daqui a pouco. Tá, então eu preciso pegar um Creeper agora que esteja sozinho. TT, olha aqui em cima. O que foi, mano? Calma aí. Calma, eu tô tomando muito cuidado aqui, Iago. Eu ainda não sei se totalmente eu tenho confiança em parar nesses Creepers. Tá, eu preciso pegar um Creeper aqui comigo, Iago. Que tal tentar pegar um que tá mais escondido? Pera, age como um Creeper. Andando devagar. Vai com calma, TT. Vai com calma. Quem pode confiar. Pega esse aí. É. Esse daqui no canto? Pega esse aí. Tenta pegar ele. Tá, vai. Pega. Iago, eu não tô conseguindo pegar ele. TT, já sei. Hã? Pega aquele ali, ó, que tá ali no meio ali, ó. Pera, eu tive uma ideia, Iago. É, eu talvez esteja com um pouco de medo e por isso que eu não quero pegar esse Creeper. Eu vou pegar esse lobo e você volta aqui embaixo e pega o Creeper, tudo bem? Fechou, então. Então você me empresta essa armadura porque eu tenho medo do Creeper explodir. Vem cá, desce aqui embaixo, Iago. Tô. Uau. Vem, vem. Tuxa, cai. Tá. Ai, tá me ouvindo. Calma, calma. Rápido aqui, ó. Pega a armadura de Creeper. Tenta você pegar ele, Iagão. Cadê? Eu já peguei um lobo aqui comigo. Vai. Vai. Caramba, cadê? Ai, ai, eu tenho que tirar o óculos. Pera aí. Vai, boa. Tenta pegar aquele ali no cantinho. Vai, Iago. É só se parecer um Creeper, ok? Ó, ó. Pera, pera. Ó, vamos lá na boa, ó. Oi, amigo. Oi, amigo. Tudo bem com você? Ih, eu acho que esse aqui não gostou muito de mim não, hein, TT? Ah, tenta pegar outro, Iago. Peguei, 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 peguei. Ah, boa. Tá, hora da gente subir aqui. É, vai ser meio complicado escalar essa água. Vai andando devagar. Cuidado com esse Creeper pra ele não explodir, hein? Vai na mão, vai na mão, TT. Você segurou ele bem, Iago? Tá, tá bem. Tá bem seguro, tá seguro. Tá, vem subindo, ó. A gente vai ter que subir essa água aqui. É um pouquinho... Tá meio pesado subir com um lobo e um Creeper na mão, né, velho? Tá muito pesado. Eu acho que a gente vai ter que construir uma escada, TT. Tá, Iago. Isso vai ser muito demorado. Ó, eu tô até deixando o lobo um pouquinho respirando pra ver se... Pra ele não ter perigo de morrer nem um pouquinho afogado, velho. Verdade. Você tá conseguindo subir? Tô. Vem, Iago, vem, Iago. Vai, lobinho, calma. A gente já tá chegando no final. Tudo pelo bem da ciência. É muito importante que todo mundo esteja bem... Pronto. Iago, já peguei o lobo e vou levar ele lá pra casa. E o nosso jet ski? O nosso jet ski? Cadê o nosso jet ski, TT? É, a gente já deixou ele aqui, ó, no meio do nada, né? Ó. Iago, tinha um lobo aqui fora. Eu não precisava ter feito todo esse trabalho. Sério? Ah, seria muito mais fácil sem precisar. Tá, eu vou deixar esse lobo mais próximo daqui e eu te espero em casa, tá bom? Tá, eu já tô indo, já, TT. Nossa, o Iago tá demorando tanto que eu já até consegui trazer o jet ski de volta. Pronto, já deixei ele aqui pronto do nosso lado. Iago, Iago. Ai, TT. Já chegou? Acabei de pôr ele. Mano, esse creeper é pesado demais, cara. Ah, tudo bem, Iago. Ó, senta ali na máquina, prepara pra ativar o botão, porque agora nós vamos criar uma junção de um creeper com uma lula. O que será que vai dar isso, Iagão? Eu tô curioso pra ver, TT. Ó, lembrando, TT, pega seu óculos. Ah, tá, obrigado. Ah, na verdade eu tinha outro aqui comigo, mas tudo bem. Então, vamos lá, Iago. Vai, Iago. Pode ativar de novo, mano. Prepara. Tudo configurado. Tudo pronto, TT? Então, vai. Vai, vamos ver o que aconteceu, Iago. Tá. Eu tô curioso, TT. Só que tem que tomar cuidado, porque a gente tava com um creeper, hein. Três, dois, um, um e... Ai. Calma. Foi. Foi isso? Hã? Que que é isso? Que que é... Que negócio feio? Pera, deixa eu ativar isso. Ó, levantei. Levantou ele? Caramba, TT. Olha só, Iago. Olha isso. Parece um alien. É uma Lula Creeper. Ah, não, não, não. Ah, eu explodi. Meu Deus. Uh, explodiu. Explodiu. Que isso, TT? Eu achei que ele iria... Ó. O que tá acontecendo? Eu fiquei cego, TT. Mano, ele soltou alguma... Alguma coisa aqui dentro. Está tudo bem com você, Iago? Eu tô cego, TT. Me ajuda, mano. Esse negócio preto aqui em mim. Pera, eu tô vendo. Pula na piscina. Tenta ver se vai limpar. Um pouquinho, tá bem? Vai, porco. Eu vou colocar o porco dentro da piscina pra ver se ele lava. Ah, vai, porquinho. E aí, Iago? Você tá voltando a ver de novo? Eu tô cego, TT. Meu Deus, pera. Eu tô tentando ver alguma coisa aqui, Iago. Pera, e agora? Você conseguiu ver de novo? Parece que eu tô voltando a enxergar. Nossa, meu Deus. A gente misturou uma lula que solta aqueles negocinhos pretos com o Creeper. Virou uma explosão de tinta preta, velho. Tinta preta, cara. Que loucura. Nossa, Iago. Meu, acho que é melhor a gente parar por aqui. Sério, se a gente ficar continuando combinando os mobs, daqui a pouco a gente vai fazer alguma coisa muito, mas muito, muito perigosa. Então é melhor a gente parar. E bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado. Não se esqueçam de deixar um gostei. Fiquem com Deus. Jesus te ama. Um grande abraço. E tchau. Falou.